O programa Acorde desta semana tá imperdível, o Eduardo Alfaix cantando músicas de restauração, músicas pra você que curte e ora com a novena do Pai Eterno, também tem o João Marcelo, uma novidade que eu vou mostrar pra vocês, e a irmã que é uma freira, freira roqueira, irmã Kelly Patrícia cantando músicas de paz e de combate na oração, irmã Tereza Maria falando de produção de shows e Maria Helena acompanhando tudo isso no piano de Calda, tá imperdível, se liga, programa Acorde.